Música Bagaimana ku melupakanmu Sementara hati ku rindu Benyesal ku tak memilihimu Sesungguhnya aku membutuhkanmu Terbelenggu aku, terbelenggu Apapun jauh darimu Tak mampu jauh darimu Benyesal ku tak memilihimu Sesungguhnya aku membutuhkanmu Sementara hati ku tak membutuhkanmu Ayo, Aye Awal, awal Awal, awal Awal, awal Hm? Penyal entah Amém. 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 Não me derrame com o meu coração Não me derrame, não me derrame Não me derrame, não me derrame Não me derrame, não me derrame Para viver com o meu coração Para viver com o meu coração Como eu luparei com o meu coração Sementara ketidiku rindu Meskaku sama mikimu Sesungguhnya ku membutuhkanku Terbelenggu aku, terbelenggu Samamu jauh darimu Também ku jauh darimu Menyesal ku tak membitimu Sesungguhnya ku membutuhkanku Alhamdulillah Menyesal ku jauh darimu